Fala galera, hoje eu vim na área. Bom gente, ele é um cavaleiro gelado, ele é meio frio, inclusive com seus pupilos. Sim, eu vou falar sobre o cavaleiro de ouro de aquário, o Camus. Bom, antes de tudo gente, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Vai ser um review maneiro, review da hora, beleza? Então, vamos chegar aí aos 2 mil inscritos, valeu? Conto com vocês. Bom, antes de tudo gente, vamos lá. O Camus, eu fiz hoje ele, tá? Depois de muito tempo. Por quê? Já é preparação aí para a vinda do Yoga Divino, tá? Que vai ajudar bastante aí também na comp de gelo. Vai dar um controle, vai dar um sustain. Depois eu vou fazer um review aí do Yoga Divino também, beleza? Bom, aqui vamos lá. Ele tem um HP, tá? Se não é tão alto quanto outros cavaleiros. Ele tem um Cosmo Ataque bem alto, tá? É um Cosmo Ataque S de 2700. Ele não tem uma Speed tão grande, mas também não é pequena, tá? É uma Speed razoável. Dá para você passar aí, passar na frente de vários cavaleiros aí, tá? Mas ele, gente... Vou ser sincero. Ele não é um DPS, tá? Ele vai ser mais suporte para vocês. Vamos lá. Ele aqui também, ele ganha mais 20, tá? De Speed no Mangá dele. Eu vou falar sobre o Mangá mais para frente também. Vamos lá. As Skills. Eu vou tirar aqui a Coffee. Coffee dele. Fica melhor. Não consigo tirar. Ah, beleza. Não sei por que eu não consigo tirar. Ah, não. É botar no Use. É, burro. Vamos lá. Aqui, nas Skills, tá? Ele tem aqui a primeira Skill dele. Ele dá 100% de dano, tá bom? E ele também tem chance de colocar 2 stacks de Ice Seal no oponente. A gente já vai ver o que são esses stacks. E para que eles servem. É, ele não leva o 5, tá? Ele dá 120% de dano. Ah, mas sou, sou. Né? A segunda é o Freezing Coffin, né? É o Caixão de Gelo. Bom. Ele dá 200... Ele dá 190% de dano no level 1. E ele gasta 2 de Energia, tá? E ele dá 40% de chance, mais o seu status hit. De chance de fazer o alvo. Ele fica aí congelado, tá? Durante 1 round. E ele também dá 2 stacks de Ice Seal, beleza? Esses stacks são bem importantes, tá gente? O segundo... A terceira skill dele também são 2 de Energia. E ele dá aqui, olha... 90%, tá? No level 1. Ah, tá. Desculpa. Aqui no level 5, eles são 230% de dano. Aqui, essa Aurora Execution, né? Execução Aurora. Ela dá 90% de dano Cosmo em todos os inimigos, tá? E também vai detonar todos os Ice Seals que tem, tá? Todos os selos de Gelo que tem em todos os inimigos. E o dano, tá? Ele vai mudar de acordo com quantos selos tem, cada inimigo tem, tá? Cada stack de Gelo vai dar aí mais 40%, 43%, 46%, 49%, 52% de dano Cosmo em cada selo, tá? E no Multiplayer Mode... O que é esse Multiplayer Mode? É quando você tá lá na Conquista da Legião e tem, por exemplo, 2 camas, por exemplo. Cada camas vai ter o seu próprio selo, tá? Ele não vai estacar, beleza? E aqui, olha, no level 5, vai dar 190% de dano e vai botar aqui, olha, mais 52%, se eu não me engano. Ele vai botar mais... vai dar mais 9% de extra, desculpa. Começando com 40%, 49% e por aí vai, tá? Não é tão recomendável. Ice Ring. Esse Ice Ring aqui, olha, cada inimigo, inimigos que atacarem o Camus, vão ter 2 stacks de Ice Seal, tá? Então, se alguém atacar o Camus, eles vão ganhar 2 stacks de Ice Seal. Quando atacando, né, alguém com Ice Seal, por exemplo, se o Camus atacar alguém que tem esse silo de gelo, ele tem a chance de infligir o Freezing durante esse oponente, tá? Então, ele tem chance de dar Freezing no oponente. Não é tão legal assim também. O bom dele é quando ele fica com... não é bom assim por quê? Porque ele tem que atacar o próprio Camus, né? Então, é só você evitar de atacar o Camus, certo? Beleza. Se você fizer o Cloth Reaper dele... Beleza, mudamos. Ela vai ter que, olha, você vai poder upar 3 vezes, tá? Ela tem level 3 aqui, opa. Ela tem 3 levels de Skill agora. Ela continua sendo passiva. Só que agora, tá? É... Sempre que o inimigo atacar, né? Independente, se ele fizer uma ação, ele vai ganhar um stack de Gelo. Tá? Tem 70% de chance de ganhar um stack de Gelo. E... 40% de chance se ele usar energia, tá? Se ganhar mais um stack. Quando o inimigo atacar o Camus, eles vão ganhar dois stacks de Gelo. Tá bom? Então, quando o Camus ataca, o inimigo que tem o status de Gelo, é a mesma coisa. Ele vai... Tem a chance de infligir aí o... O... Como é que é o nome? Tem chance de congelar o inimigo, tá bom? Que tiver o selo. No level 3, tá? Você tem aí 100% de chance de colocar o stack. E 60% de chance se ele gastar alguma energia, tá? Então, se você não gastar energia, você ganha um stack. Se você gastar energia, você tem chance aí de botar mais um stack. Tranquilo? Ó. Então... Essas aqui foram as skills dele. O ideal, gente, é vocês colocarem essas skills aqui no level 3, pelo menos. Tá? Deixar ela no level 2, já tá jogado. No level 3, é o melhor... É o melhor que vocês podem fazer. Eu ainda tenho que resetar o meu, e... Comprar algum livro lá, pra botar essa aqui no level 3. O oitavo sentido, ele não ganha speed, tá? Ele ganha cosmo ataque, HP, tá? E resistência. E status hit também, tá? O que é bem importante pra ele. Cosmo, gente. Cosmo, eu coloquei aqui car... Lotus, desculpa. Que dá mais 20 de speed e dá status hit, tá? Se você quiser deixar ele bem rápido, você pode colocar aqui a new moon, que vai dar bastante speed pra ele. Tá? Vai dar speed aqui, com 3 sets. E mais speed no sub-status aqui, tá? Eu tô colocando o meu também de rosário, pra ele dar um pouquinho mais de dano. Apesar dele não dar muito dano, ele é mais um suporte mesmo. Mas, eu botei o rosário, pra ele dar um pouquinho a mais de dano aí. Tá? Ele não tá, como eu falei, eu não tô usando ele ainda. Eu ainda tô preparando o meu time de ice boys. Tem aqui a Jedi Light, que ela dá status hit e dá speed. Por mais que seja uma pouca speed, né? É uma runa SS. Level 10. Ela me dá 7 de speed. Tá vendo? Só que... Quanto mais speed, melhor. Eu não tenho nenhum... Eu tenho aqui duas runas, eu acho, com speed. Mas... É bom ele ter bastante speed também aí, pra não ficar um time muito lento. Porque time de gelo é conhecido por ser um time meio lento. Tá? E também, Rising Dragon Chief, pra deixar ele durar aí, né? Mais de 2 rodadas, pelo menos. E... Se você quiser deixar ele com bastante... É ataque, né? Você pode utilizar também... Wind Elf, que vai dar mais de 10% de dano no multiplicador de dano dele. E também pode colocar, se você quiser colocar, uma... Desacelerador, que vai aumentar a speed dele também. E você vai desacelerar o oponente, quando você atacar. Tá? É bom... Você utilizar desacelerador. Porém, nesse meta atual, que tem muito bicho aí, que... Tá hit kill. É bom ter um dente de dragão aí no time. Pra você não morrer... Logo de cara. Ou no segundo turno, por exemplo. Se o cara tiver um Thanatos, e o Thanatos marcar o seu... O seu camos. Não tem muita coisa. Se você quiser também trocar a Jedi Light, né? Não tiver... Runa boa de Jedi Light. Pode colocar também... Aqui... Uma... Ceia, né? Pra dar mais status hit pra ele. Tá? O meu, eu tô achando até que tem... Tem pouco status hit. Tentar chegar aqui a 100%. Pra ficar melhor, né? Queria que depois pegando... Tentando pegar aí alguns subs. Que eu consiga. E quero mais speed também. Eu tenho que fazer o mangá. O mangá dele... Dá bastante coisa. Mas... Aí ele poderia dar um pouco mais de speed. Aqui no level 3... Ele vai dar Cosmataque em 3%. No level 5... Nada. No level 6 vai dar HP. No level 7 também vai dar HP. Então já ganha 11% de HP aqui. Ganha 20 de speed. E ganha mais 10 de Cosmataque. Então... Ele ganha 13% de Cosmataque. Né? 20 de speed. E... 11% de HP. Eu falei... Bem suporte. Tá? O que que você vai buscar no seu... No seu camus? Status, Substatus. Vai buscar aí... Status Hit. Tá? Vai buscar Speed. E HP. Só depois que você pensa... Em Cosmataque nele. Tá? Não precisa de Lifesteal. Porque você não vai dar dano nele... Com ele. Tá? Cosm Damage também. Você não vai dar dano com ele. Esse é só... Depois que você vai pegar. Beleza? Combos que você pode utilizá-lo. Acho que todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece os Ice Boys. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui... Preparado. Não. Não tem o Ice Boys aqui. Bom. Então vamos aqui. Os Ice Boys... Eles consistem... No início do jogo... Eu usei bastante, tá? Todo mundo level 70. Era esse time aqui. Bem no iniciozão. Era dessa forma. E joga. Era o Marim? Era. Eu botei o Marim. Porque no início do jogo... Você dá um sustenzinho aí. É bom. Cadê? Cadê o meu ranking? O ranking C. Ele. O lado da Idalos. Era isso? Assim. Eu usava esse time assim, olha. Não, não. Desculpa. Não era assim, não. Era assim. Porque eu consegui pegar o Papião. Tá? Se você não tiver um Papião... Você pode botar outro DPS aqui. Beleza? Mesmo que você não tenha... Um reparo do Ayoria... Pode botar o Ayoria. Bota um Saga. Bota o Debaran. Tá botando. Esse aqui é um DPS. Tá? DPS. Ponto. Acabou. Tem um DPS aqui. Por quê? O Yoga... Junto com o Camus. Junto com o Yoga... O Yoga... É negro, né? Eles vão controlar bastante. Tá? O time adversário. Ela... Na verdade, ela era antes do Yoga. Pra dar dois turnos pra ele. Tá? Eu usava bastante dois turnos pro Yoga. Pra poder... Já congelar. Já congelar. Tentar congelar no primeiro turno. E o Camus não tinha o CR, né? Não tinha o Cloth Reaper dele. Então... Eu tinha que ficar dando o ataque básico dele toda hora. Pra dar o estaquezinho lá. No... No oponente. E o Yoga... O Yoga Divino, olha. O Cisne negro... Ele bota o Gelo Roxo. Que deixa o cara... É quase que duas rodadas... É... Ali congelado. E não pode ser retirado. Tá? Então... Esse aqui é um time... É... Bem... Iníciozão. Bem early game. Agora... Você já começou a pegar banner. Começou a pegar aí... Fragmentos na guild e tal. Aí você pode colocar... O time atual aí de Ice Boys. Que é assim. Aí você pode botar o Papião. Tá? Você pode deixar ali o Papião também. Pode fazer um CR aí do... 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 Aior Divino. Colocar aqui no lugar dele. Ou então... Deixar ele full controle. E... Manter lá... O Cisne negro aqui. E deixar o... O Aior ali. Tá? Ou então bota o Papião. Mas... Que... Assim... Tem que tirar a Luna também. Quase que eu esqueço. Deixando a Luna ali. Deixa... A... A June, tá? Que é a June... Junto com o Thanatos. Thanatos não. Hypnos. Eles vão dar um sustento pro seu time. O Hypnos vai ficar curando. Tá? Ele vai usar a skill de cura. Enquanto a June mantém todo mundo ali. E aí você vai brincar com o time adversário. De congelar ele. E matar com... O seu... Aioria. Com o Cloth Repair. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram deste... Não vou... Vou descansar lá aqui. Né? Gostaram deste like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos aí o vídeo. Beleza? Vamos chegar a dois mil inscritos aí. Preciso... A ajuda de vocês pra poder fazer o canal crescer. Beleza? Então valeu. Até a próxima. E aí... E aí...